Bom dia, alvorecer! Hoje é terça-feira, dia 4 de julho, e hoje o dia tá bom pra saco de apoeira, tomar um bom banho de ervas da prosperidade. Eu indico pra hoje você fazer de camomila, alecrim e rosa amarela, uma só é o suficiente, com um pouquinho de mel. Está buscando emprego? Diga pra si mesma, hoje o meu currículo vai brilhar, e distribua os seus currículos. Está procurando mudar de trabalho? Hoje é o dia pra fazer novos contatos e traçar a sua estratégia, colocar a mão na massa e parar de dar desculpas. É hoje, gente. Eu nem vou falar muito aqui porque eu quero te ver agindo. Então, coloque a sua música favorita, dance, ative toda a sua energia, coloque também o mantra de Ganesha, tome uns 10 minutinhos de sol e vai fazer a sua vida acontecer. O universo está conspirando totalmente ao seu favor, e hoje é um dia com uma potência enorme para as suas materializações. A afirmação do dia de hoje é, eu vou fazer acontecer. E a meditação para hoje, lá do Portal Alvorecer, é a conexão com a genuína alegria. Vão ativar todo esse entusiasmo que está aí dentro de você. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia, nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã!